Eles tão cuspindo um no outro, véi! Olá, eu sou o Newton, e no vídeo de hoje eu vou reagir a vídeos com zero visualizações. Além disso, eu também vou olhar lá no Discord do meu canal os vídeos que os meus seguidores me mandam pra dar uma olhada ali. E vou fazer alguma reação de alguns deles, desde que eles sejam interessantes também. Ó o pau quebrado, tá aí, tá boa! Oi gente, tá fazendo modo survival? Olá! Dessa vez, gente, eu vou fazer no modo survival. Nossa, gente, que uma vilãe! Survival! Nossa, o barulhinho da massa! Vou pegar a bloco que eu tô fazendo em casa. Vou pegar essa porta. Vai pegar a porta. Vou pegar essa porta. Por que ele vai pegar a porta? Mano, tem uma... Tem uma TV no fundo do vídeo. Tem uma TV. E eu vou curtir aqui o mundo do Isaac. Eu gostei de você, Isaac. Faltam algumas coisinhas. Dá uma olhada nas playlists do canal lá, ensinando você a fazer vídeos e tal. Gente, o último vídeo de Minecraft, muitos não tão gostos... Não! Não, não, não! Não é assim! Não é assim! Não é assim que funciona, amigo! Faça... Não, mas... Eu acho que... Ele tá até certo se a galera não gostar dos vídeos. Mas não, não! Vou dar uma motivação pra esse cara. Eu vou dar uma motivação pra esse cara. É... Faça vídeos do que você gosta. Se as pessoas não estão gostando de vídeos de Minecraft... Tente melhorar seus vídeos. Procure encontrar o que está de errado. E o que você poderia melhorar. Não desista dos seus sonhos. Mas lute por eles. Aí, eu escrevo sem olhar pro teclado. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Vão lá! Responde o cara. E eu vou deixar o like aqui. Já deixei o like. Vou comentar. Muito bom! Muito bom! Coraçãozinho pra... Não, coraçãozinho não. Carinha feliz. Carinha feliz. É isso aí, galera. Não desistam dos seus sonhos. Mas melhorem a execução deles. Próximo! Tá muito alta! Tá muito alta a intro. Ok, 47 segundos de vídeo e... Agora você é um novo aqui no canal. Muito bem, gente, mano. Obrigado, mano. Tamo no jogo. Primeira iniciativa. Aí você tá tomando 2v1 e você fica pro seu amigo e não tá na partida. O cara já tá cheio de sopa de cogumelo. Pô, chega aí, ó. Menos 37, 160. Ai! Por quê? Põe logo. O cara não tá na partida. Não tá de monca ainda. E eu não... Ah, vou dar aqui logo. Eu não entendi. Vou dar o like porque eu gostei de você, mano. Gostei de você, Darky. Olha lá, dá uma olhadinha no canal do cara lá também, galera. Vamo pro próximo. Vamo de Among Us. Among Us. Among Us. Ah, não. Felipe Neto não, véi. Felipe Neto, ninguém gosta desse cara. Como é que esse cara tá famoso até hoje? É justamente por isso, né? Por ninguém gostar dele. Among Us. Foi... Nenhuma visualização. É agora, meu amigo. É agora, Felipe. O que é? Fala agora que eu não tô pedindo... Ah, mais... Fala agora que eu não tô pedindo a mais um vídeo. Ah, mais um vídeo. E hoje eu vou tá trazendo mais um vídeo aqui. Do jogo Among Us Tomar que eu seja impossível Moço, ó Ele pediu desculpa pelo chiado Perfeitamente compreensível Meu amigo, gostei Saca, gostei de você ter Pelo menos percebido ali Mas você não censurou A mensagem ali, né Então pode ser que essa pessoa aí não goste muito Do que você fez, mas não dá pra saber Quem é mesmo, porque não tem uma foto Que mostra o rosto ali, então tá tudo bem Minha orelha tá estourando Cacheado, véi Olha, eu não Eu, olha Não vou conseguir assistir o vídeo Não precisa vir aqui da rede Se vocês for vir aqui no canal do cara Vocês dão o like e falam que tá bom pra caralho Entendeu? E é isso aí, eu vou comentar aqui também Bom vídeo, amigo Sorrisinho Comentar Pra deixar ele feliz E... Agora eu vou ali no Discord Tá aqui o meu Discord, galera Eu vou procurar Alguém A vez que eu caí na escola Tente rir Amigo, quem for você? Fabrício 69 Nossa, um belo nome, mano Vamos lá Modo teatrinho pra ficar melhor Salve, Betrapinha Como é a senhora? Salve, mano Falta preta E... Capela amarela Esse cara Sou eu Esse cara é ele Essa apresentação aqui Eu tô incitulando Até hoje, véi Até hoje eu lembro Dessa queda aí, véi Até hoje eu lembro Eu tava lá tranquilão Tá vindo pra escola ainda, né? Tava eu, meu irmão, minha mãe Agora eu entendi o objetivo do vídeo dele Depois de um bom tempo Que eu vim ele falar Eu entendi o objetivo do vídeo dele Ele quer contar uma história Enquanto ele joga Free Fire Tem ali uma gameplayzinha rolando Ele conta a história E coloca momentos, fotos, né? Que simulem aquela história Só que no caso dele é uma coisa real, né? É um vídeo real No momento que esse vai ser o último vídeo Com qualidade baixa Calma, mano Calma Pra finalizar Pra finalizar Vamos aqui Vou pesquisar batata E ver o vídeo da última hora Live de Codewarzone Batata Gamer Loucura e Gummy Play Canal Batata Assada Nenhuma visualização Vamos lá Vamos ser o primeiro visualizador Olá aí, galera Tudo bem? Tudo bem, mano Eu tenho meu cabelo meio balançado Do que já vai fazer 8 horas que eu acordei E olha Hoje eu estou com uma convidada Que no último vídeo Apareceu Não é? Sim Olá É, e a Julinha Então Eu quero Eu quero refazer Um dos primeiros episódios Que eu fiz aqui no meu canal Que é o loucura 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 1 Agora a gente vai fazer a loucura 2 Ninguém liga Sai do meu vídeo O vídeo é meu Não o seu Então Mano Mano Que que foi isso, velho Não Não pode ser assim, senhor Não pode Isso vai ser o Toma um tapão Pra ficar esperto Poucas ideias mesmo Doido E aí O episódio de loucura Já começou Sai fora Sai fora de mim Eu imagino que a mãe E o pai desse menino São cientes disso, né Então Muito sucesso pra ele Tipo É muito bom Quando as pessoas Começam novas assim Eu vou comentar aqui Conversar com ele E Incentivar, né Vamos incentivar ele Pior que foi um vídeo bom, cara Eu gostei desse vídeo Eu realmente gostei Eu acho que ele poderia Ter colocado esse vídeo Nossa Muito bom, cara Muito bom É Esse vídeo aqui Obviamente É um vídeo Pro público infantil Óbvio Não precisa questionar isso Então O que que tem? Tem um negocinho lá no YouTube Que quando você faz vídeo Justamente para Canais infantis, né Você Desabilita os comentários e tal E coloca na categoria de canal Pra crianças Então Esse vídeo foi feito por crianças Pra crianças Ok Acho que com toda certeza Tem autorização Tem a ciência dos pais Eu gostei muito desse vídeo Ai Eu cuspi em mim Eu cuspi em mim Eles estão cuspindo um no outro Ai gente Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Se você gostou do vídeo Por favor Deixa seu like Comenta aí o que você achou Vai lá no canal dessas pessoas também Converse com elas Não derrete Por favor Não derrete Nessas pessoas Incentivem elas Ao invés disso Desde já Muito obrigado Papai Amo vocês Muito obrigado Fique com Deus Até a próxima Entre no Discord Assista minhas lives Papai Amo vocês Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Obrigado.